Pega a visão. Favela City. Cada um na sua caminhada, no corre, atrás do sonho. O foda é que pra sonhar tem que fechar o olho. E aqui não dá pra ficar moscando não, parceiro. Em um segundo, toda a sua vida pode mudar. É isso que você quer pra sua vida? Fica se fazendo de palhaço na frente dos outros? Isso aí nunca vai te trazer respeito, filho. Respeito é trabalho. Boa, boa família, forte abraço. Vamos que a produção não para, hein? Peguei as fita contigo? Pela parada lá, né? Cal verde, hein? Pela moral pra mim, você vai dar quando? Tô sempre no valeu. Deus me mostrou que tem um plano grande pra você. Se for preso, a gente tá fadido. Você não tá sozinho, né? Aviso os caras lá que eu vou na missão. Tô com vocês até o final, tá ligado? Ninguém pode julgar ninguém aqui. Todo mundo merece uma segunda chance. Quem saca tem que atirar. Você vai atirar. Todos os irmãos que estão aqui, ó, são o meu exemplo. Porque lá fora tá todo mundo querendo matar nós. E a nossa luta é contra o sistema, irmão. Esse bagulho é nós, mano. Nós três. Tchau. 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 Tchau.